Olá, tudo bem com vocês? Voltei a fazer o vídeo caminhando e mostrando um pouquinho da cidade de Braga pra vocês. No último vídeo que vai estar aqui em cima, eu mostrei até aqui, atrás de mim. Vamos continuar aqui agora pela avenida Dom João II. Vamos mostrar mais um pouquinho de Lamaçãs, pra mostrar pra vocês que tem um espaço lá de caminhada, de parque bem bonito. Aí aqui já tem mais uma lavanderia, ó. Como eu sempre falo, lavanderia tem muitas, porque o pessoal usa muito, principalmente agora no inverno, pra lavar e secar as roupas. Aqui tem um ecopark, ó, mostrando as lixeiras pra vocês. Elas ficam lá no fundo, tem plástico, vidro e papel. E lá, ó, é o lixeiro orgânico. E aí vem o caminhão e levanta pra colocar no caminhão. Uma peixaria e um mini mercado. E aqui tem muitos prédios, muitos prédios, dos dois lados da rua. Tem uma obra. Ali um café, ó. O pessoal gosta muito de ficar em esplanadas assim. Ali tem uma loja de decoração, nesse momento, todo decorado pro Natal. Embaixo dos prédios, assim, geralmente tem salas comerciais. Lá tem uma pizzaria, ali tem o meu calzone club. Do lado de cá, de novo, um salão de beleza, ó. Do lado da loja de decoração. Essa obra aqui, ó, eles estão fazendo a requalificação da variante da encosta. Ela tá aqui nesse momento. Mas ela ainda vai passar lá pra trás, perto da rotunda, lá onde vai pro Minho Center. Pra lá, ó, a gente vai pro Bom Jesus do Monte. Que também tem vídeo aqui no canal. E aqui é a união de freguesias de Nogueiró e Tenões. Braga tem aí monumentos, funicular, hotéis, piscinas, turismo rural, percursos pedestres, passeios a cavalos e parques de merendas. Aqui atrás de mim tem um hotel, ó, o Hotel Melian. Esse prédio aqui que eu tô mostrando pra vocês é onde fica a Universidade do Minho, ó. Braga tem um rio, ó, que passa no meio da cidade. A gente começa a nossa caminhada agora num espaço bem bonito que eu vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, esse prédio é o Laboratório Internacional de Nanotecnologia. A gente vai passar no lado lá pra mostrar melhor. O prédio é grandão, olha só. Tudo isso aqui. Até lá no final. Tô pesquisando aqui pra saber quantos quilômetros tem essa área. Vou ver se eu acho essa informação. Mas é uma área bem grande. Tem aqui a parte de pedestres, tem a ciclovia, que é essa parte vermelha aqui. De um lado do riozinho aqui são prédios institucionais. E do outro lado é casas mesmo, né? São geminados, apartamentos. Aí é moradia mesmo. Todo caminho, assim, tem placas, ó. Aqui vai pra freguesia de Nogueró, Braga Centro, Universidade do Minho, eixo desportivo. E é uma coisa que eu sempre falo nesses vídeos de rua, né? Que sempre tem a parte mais antiga destacada ainda no meio da cidade, já concorrendo com a modernidade ali, ó. Aqui os geminados, a parte mais moderna. E aqui uma construção um pouco mais antiga. A gente começou aqui no Instituto. A gente vai fazer todo esse caminho. Estamos aqui nesse momento. Vamos fazer todo esse caminho até chegar aqui no outro lado. E o rio que passa aqui atrás é o Rio Este. Esse riozinho que a gente filmou pra vocês. Procurei aqui a informação de quantos quilômetros tem esse percurso, mas não encontrei. Se alguém souber, deixa nos comentários pra mim. Aqui já tem uma rua, ó, no meio do complexo. E aí tem prédios, muitas moradias e cafés. E aí tem prédios. E aí tem prédios. E aí tem prédios. O complexo desportivo da rodovia. É muito bonito. É difícil de filmar, porque principalmente hoje é um feriado, 1º de dezembro aqui. E todo mundo precisa estar em casa a 1 da tarde. Está todo mundo no mesmo horário, tentando aproveitar um pouquinho do sol. Hoje é feriado, 1º de dezembro, restauração da república. Então tem muita gente aproveitando esse dia lindo que fez aqui em Braga. As árvores já estão praticamente todas elas, sem nenhuma folha. Oi, uma folha? Obrigada. Minha máscara arrebentou, fiz um buraco ali e fiz um nó. É obrigatório o uso de máscara em via pública. Então, dê meu jeito. Essas máscaras aqui são um horror. Quero comprar uma, eu acho, de lavável, sabe? Que eu acho que elas são melhores. Aqui tem algumas associações, não sei se todas elas funcionam. Mas ali é o clube de bocha, associação de rádio amadores do Minho, judô, associação de hope skipping e de cicloturismo. E lá atrás fica a associação de futebol de Braga. E olha que demais isso aqui. Isso aqui é um paredão de escalada, olha. A outra vez que eu vim não estava funcionando, mas hoje tá. O pessoal está todo ali treinando escalada. Você não quer correr e brincar? Não. Não? O que você quer fazer então? Parque. No parque? A gente tá no parque, meu amor? Você não vai correr? Folha. Outra folha. Você tá feliz aqui? Não, minha folha. Onde tem a escalada que tá aberta, que tá funcionando. A parte do skate ali, a pista também tá funcionando. Mas o parquinho infantil tá fechado. O parquinho infantil, que era o mais interessante pra nós, tá todo isolado assim, né? Com uma fita, então não pode utilizar nesse momento. A maioria das pessoas estão de máscara, mas tem bastante gente sem máscara também. Mas as que estão sem máscara também estão mais distantes, assim. De forma geral, é bastante conscientização nesse sentido. E aqui tem o skate park, ó. Eu achei engraçado esse pequenininho aqui, ó. Andando de patinete no meio dos grandões ali. Tá nem aí, entendeu? Tá lá se divertindo. Pra que nós atravessamos aqui atrás, Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires. e a pista continua. E aqui já tem prédios de residencial dos dois lados da pista. Na verdade, só tem uma pista e o rio continua aqui, ó. As pessoas têm muita curiosidade do clima, né? E hoje é 1º de dezembro, a gente tá no outono ainda. Tá fazendo 17 graus, mas a gente tá caminhando de camiseta. Não tá assim, tipo, frio, porque no sol esquenta um pouco, mas também a gente tá se movimentando. Então, pra gente, tá super agradável ainda, sabe? Tá bem tranquilo. A gente vai começar o nosso retorno pra casa. Mas essa ecovia aqui, ela continua ainda aqui, ó, atrás de mim. E ela passa do centro da cidade de Braga. Ela ainda passa pelo Parque da Ponte, que tem vídeo aqui no canal também. Lá do Parque da Ponte, é um parque lindíssimo. E continua, né? Então, mas nós temos horário pra voltar pra casa. Que tem o toque de recolher hoje no feriado, que é o mesmo do final de semana. Que é uma hora da tarde. Então, a gente não tem mais tempo pra ir mais adiante. Hoje a gente vai terminar o nosso passeio por outro lado. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Lote para moradia São Pedro Deste. 56 mil euros. Um apartamento T2 duplex. 189 mil euros. Aqui um apartamento T3 real, Braga. 170 mil euros. Um T3 em Vila Verde, 129 mil. Aqui uma quinta, que é uma fazenda, né? Um sítio, digamos assim, pros brasileiros. Em Cantelães, Vieira Minho. 255 mil euros. Em Vila Verde, um T2. 145 mil. Aqui, ó, essa moradia. T4 em São Pedro Deste, Braga. 1 milhão e 200 mil euros. Aqui tem um T4, também de 430 mil euros. Aqui mais um terreno por 80 mil. Um T3, 330 mil. Aqui um apartamento T2, na sede Braga, 110 mil. Um apartamento T3 em Real, 135 mil. Aqui é uma casa por 295 mil. Um T2 em Vila do Gerês, por 132 mil e 500. E um T4, 289 mil. Vou ficar aí pra quem tem curiosidade de alguns valores de imóveis aqui em Braga. Filmei um pouquinho pra vocês. Lá em cima, ó, fica a Capela de Santa Tecla. E Tecla era o nome da minha bisavó, por parte de pai. Minha bisavó paterna se chamava Tecla. Tecla Lopes, se eu não me engano. Eu acho muito bonito aqui na frente das casas, assim, ó. Tem esses verdes, essas plantas. Acho bonito demais. Aqui, ó, mais uma loja de decoração. Agora a gente tá na Avenida Doutor Antônio Palha. Tem uma visão do Bom Jesus do Monte lindíssima daqui. E é uma área também com bastante prédios residenciais. Ó, tem o supermercado Leclerc, a dois minutos daqui, onde estamos. Muitos prédios, ó, residenciais. Aqui a gente tá na Rua Pascoal Fernandes e aqui tem um colégio, ó. Escola de Lamaçãs, uma escola bem grande, junto com a área residencial também. Uma área bem mais tranquila aqui. Aqui nós estamos numa paralela da Avenida D. João II, que é a Doutor Egídio Guimarães. E aí tem muitos prédios, estão vendo, atrás de mim. E a maioria dos prédios aqui já não tem salas comerciais embaixo. Então é uma rua bem mais residencial mesmo, assim. Não tem comércio, né? E a gente termina o nosso passeio aqui. De um lado aqui a gente tem o Meal Center, que eu já falei algumas vezes pra vocês. Aqui atrás de mim tem o Super Corp, que é um supermercado que a gente ainda não foi, mas a gente quer conhecer. Atrás dele tem uma academia também ali. Do outro lado aqui tem a Pastelaria Duquesa e também a Hamburgueria de Gema, que é uma hamburgueria que a gente gosta bastante aqui em Braga. Tem em outras cidades também. Esse foi o nosso passeio de hoje com vocês. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho mais de conhecer Braga com a gente. A gente também conhece quando a gente faz esses passeios, né? Conhece cantos que a gente ainda não foi. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Usem máscara. Um beijo no coração de vocês.